Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa guarda, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda esperança que o povo alcança. Manda altiva fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar. Até onde se nasce amor febril, pelo Brasil, do coração nosso que passe. Que quando a nação querida, frente ao nítimo, correr perigo. Se dermos por ela, me dá, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos, com fervor e volta, com fervor e real. E a de pátria salvaremos, com fervor e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor.